A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como é que é, manos? Espero que vocês sejam bem. Hoje trago-vos aqui um gameplay no revert. Desta vez não sacámos muitas kills, sacámos 7, mas vocês vão ter que vir isto até ao fim para ver o que é que me acontece. Antes de mais, não se esqueçam de dar like e inscreverem-se para não perderem nenhum vídeo. Vocês viram logo aqui no inicio, dei uma grande snipada e não se esqueçam que a gente está a ver estes gameplays de acordo com a altura que eu nos fui fazendo. Este é capaz de ser 2021. Bem manos, vou-vos deixar aqui este carry que eu dei neste random e vemos-vos no próximo vídeo. Fiquem bem! E aí EnemY UAV, overhead . A LODAL drop inbound . . . . . . Vamos lá. O que é isso? Enemys UAV, por favor. Estão para as coordenadas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?